Música É quase unanimidade no país a opinião de que a justiça é lenta. Dar mais agilidade ao poder judiciário é o objetivo de várias iniciativas que tramitam no Senado. A reforma do Código de Processo Civil e a proposta que limita o uso dos recursos são exemplos. Para comentar esses projetos, o Cidadania convidou Antônio Esbano, presidente da ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Doutor Esbano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor concorda com esse diagnóstico de que a justiça brasileira é lenta? Antônio, é um prazer estar aqui. Eu acho que é uma unanimidade no Brasil de que a justiça é realmente lenta. Agora, é importante saber o seguinte, por que ela é lenta? Quais as causas? E o que fazer para que esse perfil seja alterado, para que nós possamos ter uma justiça rápida, eficiente, segura e com qualidade? Este é que é o grande desafio do momento. Veja, então vamos comentar essa proposta conhecida como a PEC dos Recursos, ou também PEC Peluso, porque nasceu sob inspiração do então presidente do STF, César Peluso, de autoria do senador Ricardo Ferraça, essa PEC, relatoria do senador Aluísio Nunes, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e está na pauta do plenário. Ela permite que um tribunal e seus órgãos colegiados, estou explicando para o telespectador, bem como os tribunais de júri, expressam o mandado de prisão para alguém imediatamente após a condenação de alguém, ou seja, num processo penal. A justiça é lenta, também em outras palavras, há uma sensação de impunidade no país. Essa proposta de que estamos falando, ela vai, ou seja, ela tem o objetivo de tornar, pode tornar a justiça mais rápida e efetiva? Sim, veja, o ministro Peluso, juiz de carreira, passou pela, teve sua vida pautada no interior, conhece bem a realidade processual, e a grande vantagem é afastar esse sentimento de impunidade, porque hoje o indivíduo é condenado, enquanto não se esgotam todos os recursos, ele continua em liberdade. E lá se vão 10, 15, 20 anos. Assim não, proferida a decisão de primeiro grau, ela já começaria a ser executada. É evidente que há quem questione isso, dizendo que é uma violência, porque à frente, essa pessoa poderá ter a sentença revista, mas aí eu acho que nós temos que pesar o interesse social de um lado, e de outro, o interesse individual. Então, a vantagem da PEC é exatamente essa, de dar uma resposta mais imediata à sociedade. Esclarecendo que, na eventualidade dessa proposta de emenda à Constituição se tornar lei, a pessoa, nessa circunstância, continua com o direito de recorrer às instâncias superiores. Apenas ela já começa a cumprir a pena. A cumprir a pena, exatamente. Mas o direito de recurso, ela continua. Agora, isso também é uma outra situação que nós precisamos parar para pensar. Na área trabalhista, os recursos já foram razoavelmente reduzidos. Na área civil e na área criminal, nós temos excessos de recursos. Nós temos o recurso contra a sentença de primeiro grau, dali nós temos o recurso contra a decisão proferida pelos tribunais, temos aí o STJ e depois o STF. São quatro degraus. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. O Supremo deveria se reservar exclusivamente a questões meramente constitucionais. Está hoje sobrecarregado, com milhares e milhares de processos, discutindo muitas vezes o mesmo tema. Por exemplo, telefonia, juros de caderneta de poupança, coisas que poderiam ser resolvidas através de recursos simples. Já houve matéria, já está repetido, já está assentado. Então, não teria mais recurso. Mas não cada processo comporta um recurso. Então, nós precisamos pensar em rever também esse sistema. Bem, então, pelo que o senhor já expôs, o senhor é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, é favorável à PEC dos Recursos, fora a intramitação aqui no Senado. Sim. Lembrando que, no início, originalmente, essa PEC previa que os recursos especiais e recursos extraordinários que tramitam no STJ e no STF, eles se transformariam em ações recisórias, de maneira que, embora as pessoas físicas e jurídicas permanecessem com o direito de recorrer em ações cíveis, aí não estou me referindo a processos penais, esse efeito não seria suspensivo. Não. A vantagem... Não há prejuízo para a parte, como alegam alguns. Não há porque ela continua com os mesmos direitos, apenas nós temos uma efetividade maior e mais rápida da prestação jurisdicional. Não ficamos aguardando o trânsito do último recurso. Bem, agora vamos falar sobre o Código de Processo Civil, que foi elaborado por uma... O Código foi elaborado por uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, foi aprovada no Senado, foi para a Câmara e foi modificada na Câmara, votou para o Senado. Agora, existem 18 mudanças que causam divergências entre os juristas e as modificações realizadas pelos deputados. Vou me concentrar numa, que é o chamado incidente de solução de demandas repetitivas, ou seja, são ações que... Milhares de ações que tramitam na primeira instância acabam abarrotando o Poder Justiário, não é? Exato. É exatamente aquilo que eu mencionei ainda há pouco, o problema de telefonia, de problema de plano de saúde, juros, caderneta de poupança, enfim, são situações idênticas, situações de fato e de direito idênticas, cada uma gerando uma ação, abarrotando o Poder Judiciário e todas elas levando-se até o Supremo Tribunal Federal. Se já existe um direito simulado, se já está assentado que aquele direito deve ser resolvido de uma determinada maneira, extingue-se o resto. Agora, o grande problema hoje, a discussão maior está se esse recurso seria aplicado ainda no primeiro grau ou no segundo. Pois é, porque na versão aprovada pelo Senado, tão logo a Justiça tomasse conhecimento das ações, os processos seriam paralisados e o Tribunal, ou seja, que instância superior, na segunda instância, dariam uma posição e aí sim os processos voltariam a caminhar mais rápido já com a posição da Justiça. É isso? Exato. Agora, acontece, a divergência está exatamente aí, porque há quem deseja que isso só seja suscitado no segundo grau. e no segundo grau não vai resolver o problema. Esse incidente teria que acontecer no primeiro grau. Que foi a posição defendida aqui pelo ministro Fux. Aqui no Senado. É a posição do ministro Fux. Você resolveu o problema no primeiro grau, porque senão nós apenas estamos transferindo para o segundo grau. Qual o benefício que isso trouxe? Existe um outro ponto de divergência também sobre a garantia da penhora online, que na proposta aprovada pelo Senado poderia ser feita por liminar. E essa emenda foi retirada, esse trecho do texto foi retirado na Câmara. Se não pode ser concedida então por liminar, não há a possibilidade do devedor se desfazer de seus bens e assim prejudicar os credores, inclusive a fazenda pública? A penhora online ela foi instituída com o objetivo de que? Se dar mais celeridade à execução. De garantir o juízo mais rapidamente para que o credor possa se satisfazer. Acontece que alguns exageros surgiram. Por exemplo, na área trabalhista em que se penhorava a totalidade do crédito da empresa. Então, o que acontecia? A empresa com o dinheiro bloqueado não conseguia operar. Então, o que me parece que faltou foi esse ajuste. A penhora online ela deveria incidir estritamente sobre o valor devido e não genericamente como vinha se fazendo. Então, essa reação de estipular que não pode ser por liminar e tal exatamente para tentar evitar isso. Mas o risco é esse. É do devedor esvaziar a conta e ela se frustrar. Veja, agora, com relação ao projeto, ou seja, falando da globalidade do Código de Processo Civil do jeito que está aqui no Senado. O senhor acha que ele é um texto que pode dar mais celeridade ao Poder Judiciário? Eu acredito que sim. Agora, eu costumo dizer uma coisa. Nós precisamos mudar o modelo processual nosso. O nosso Código vem ainda com ranços lá do tempo das ordenações. Reemendamos aqui, reemendamos ali. Do tempo do Brasil Colônia, do Brasil Colônia. Exatamente. E não atentamos que a modernidade exige mais celeridade. Nós temos processos sumários, sumaríssimos, ordinários. Nós precisamos ter uma padronização de rito, de prazos. Fazer uma coisa comum. Cada recurso tem um prazo diferente, uma sucessão de recursos. Para quê? Por que eu preciso ter um processo sumário, sumaríssimo, ordinário? Eu não poderia ter um processo mais dinâmico, começando com uma audiência de conciliação entre as partes e, a partir daí, se não houvesse acordo, então nós caminharíamos com a ação. Mas não, nós... O que foi feito? Com a reforma do CPC, um dos remendos, se introduziu a conciliação lá na fase do artigo 330, quer dizer, no meio do processo, depois que as partes já falaram desaforos um para o outro, já se atritaram, já têm brigas terríveis, ninguém faz acordo. Agora, se isso é negociado, é discutido no início do processo, a chance de acordo é grande. E eu posso dizer isso por experiência própria de um projeto piloto que eu e um outro colega desenvolvemos no final dos anos 80, nosso índice de acordo chegava a 85%. Então, eu acho que o caminho seria esse. Em que estado? Rio de Janeiro. Então, eu acho que o caminho seria esse. É, aí o senhor tocou num ponto que leva ao comentário de outro projeto, a lei da... reforma da lei da arbitragem, que já passou aqui pelo Senado e está na Câmara. Esse, me parece que no tocante a arbitragem, ela é ampliada para questões trabalhistas, se eu não me engano, gostaria que o senhor explicasse. E ela prevê também a possibilidade da mediação, ou seja, evitar que o processo, que o conflito chegue à justiça. Eu queria um comentário. Nós não temos a cultura da mediação. O nosso profissional de direito, ele sai da faculdade preparado para brigar. E, usando um termo bem popular, é para brigar mesmo. Ele não recebe aquela cultura de fazer uma defesa técnica, ele absorve o sentimento do seu cliente. E é isso que ele leva para a vida profissional. Por outro lado, o cidadão sente-se mais seguro, por uma questão estritamente cultural, de celebrar o acordo na presença do juiz. Então, nós precisamos da mudança legislativa, sim, mas nós precisamos também criar essa cultura a partir das próprias faculdades de direito. Fomentar esse espírito de conciliação, de mediação. entendo que a mediação deve ser cabível em qualquer ação que não diga respeito a bens indisponíveis. Quer dizer, direito de família, mesmo assim, no direito de família, hoje, já se flexibiliza bastante. É possível isso, combinar o acordo de visita, de alimentos, o que não é possível com relação à dissolução de vínculo. Qual é a vantagem? Vai desafogar o Poder Judiciário, com certeza. Agora, nós precisamos também ter certeza de que aquela sentença homologatória da conciliação seja executada. Que se eu crio toda a arbitragem, mas continuo com o processo de execução emperrado como ele é hoje... E por que que ele está emperrado? Por falta de estrutura do Poder Judiciário? A falta de estrutura é uma. Outra é a própria dinâmica legislativa, a própria dinâmica do processo, que permite ao devedor uma série de manobras para se excusar do pagamento. E isso me parece que passa até por uma outra coisa que é o interesse do próprio poder público em postergar as execuções. Por quê? Quem é o maior réu hoje nesse país? O governo. O governo. Quando o cidadão ganha a ação, eu costumo dizer que ele não entra na fila do precatório, ele entra na fila do purgatório, porque ele nunca sabe quando vai receber. Nós temos estados hoje que devem precatórios há 20 anos. Então, seria necessário também criar essa dinâmica de execução mais rápida e mais, quando envolvesse o poder público, prever punição ao gestor que não efetuasse o pagamento no exercício financeiro seguinte. Senão, vamos cair no mesmo problema. O cidadão vai, homologa, na hora da execução, ele consegue e o título fica parado porque o governo não paga. Pois é, sobre este ponto, no Código de Processo Civil que nós já nos referimos, existe uma disposição de que o governo é sempre obrigado a recorrer, mesmo que perca, parece que é dever de ofício dos advogados recorrerem. Agora, há uma limitação, parece que o governo fica desobrigado de recorrer para, ou seja, quando ações são de baixo valor, o senhor acha que isso... Avançamos um pouco, inclusive nos precatórios também de baixo valor, é possível o pagamento de forma diferenciada. Mas veja o seguinte, se o governante não pagar, o que acontece? Nada. É isso? Isso é que eu acho que estimula. Ora, se o governo usa esse artifício, por que o particular também não vai usar e postergar ao máximo a execução? Ele retira os bens todos do nome dele, enfim, ele faz uma série de manobras legais para se fortar o pagamento. Então, essa porta é que nós precisamos fechar. E não existe nenhuma iniciativa que vai ao encontro do que o senhor está falando? Que eu saiba, não. A preocupação sempre é fazer com que o devedor seja protegido. Essa é a tendência moderna do direito. Não, tem que ser a forma menos onerosa para o devedor. Mas o credor também sai prejudicado. O direito não pode olhar, ao meu ver, o direito não pode olhar para um e para outro de forma diferenciada. O direito tem que ser igual para todos. votos. Há sempre uma questão nessas ações é que elas envolvem grandes volumes. Me refiro, por exemplo, aos planos econômicos. Agora, existe um julgamento que está suspenso no Supremo que é a questão do expurgo, do FGTS que houve nos planos econômicos. Há sempre um argumento de que se tiver que pagar mesmo, os estados quebram. Como é que o senhor analisa-se? O poder público quebra? Este é o grande calo da justiça brasileira. Por quanto as ações tramitam e caem num gargalo que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo está sendo chamado a decidir situações que podem implicar na governabilidade. Por que eu digo que implico na governabilidade? a partir do momento que ele reconheça o direito do cidadão, o Caixa da União não suporta. Porque são 15, 20, 30 anos de tramitação do processo. Se nós tivéssemos uma prestação jurisdicional mais rápida, se esses expurgos tivessem sido resolvidos lá atrás, através da... Se nós tivéssemos uma PEC de recursos lá atrás, nós hoje não estaríamos chegando a situação. A Justiça hoje é obrigada a reconhecer que as pessoas têm direito, mas... Acaba não julgando lá em cima no Supremo, porque senão o Caixa não suporta. Mas e a chamada modulação dos efeitos? Ou seja, a Justiça decide, mas depois decide também quando deve ser aplicado o pagamento em prestação? Gostaria que o senhor explicasse isso. isso tem sido um subterfúgio que é o chamado modular o efeito. O judiciário é chamado, ele reconhece o direito e cria uma forma alternativa para aquela execução. Então, ele admite que seja parcelado, que seja feito a uma data futura, mas isso é o correto? Entendo que, uma vez proferida a decisão transitada, do direito líquido e certo do cidadão. Quer dizer, nós estamos brincando com o direito do cidadão brasileiro. Um outro projeto, voltando aqui para o Senado, um outro projeto que está tramitando aqui é o da reforma do Código de Processo Penal. Também foi elaborado por uma comissão de juristas e está na comissão de justiça. Como é que o senhor avalia essa proposta? precisamos mudar o Código de Processo Penal e o Código Penal. Isso é indiscutível. Não podemos mais continuar com o Código Penal de 1940 e com o Código de Processo Penal já reemendado várias vezes e que só vem causando tumulto processual. Porque cada vez que muda o rito processual, nós temos processos que estão tramitando e essas regras têm que ser aplicadas. e vejo com preocupação a instituição do juiz das garantias. Pode parecer um absurdo um juiz se colocando contra o juiz das garantias. Não é isso. Eu não sou contra que se crie o juiz da garantia. O que eu vejo é que nós não temos estrutura no Brasil para isso. Nós estamos copiando isso de outros países em que a realidade é diferente. por que que eu digo isso? Nós temos três mil e poucas comarcas no Brasil. Mais da metade só tem um único juiz. Se eu tiver que ter um juiz de garantias eu vou ter que dobrar o número de juízes nessas comarcas. Terei que ter dois. Para ter dois eu tenho que ter mais um promotor mais um defensor e mais uma estrutura cartorária. e muitas vezes o movimento forense da comarca não comporta. É ínfimo para que eu tenha um juiz de garantias cuidando exclusivamente de inquéritos. Ah, mas é uma garantia para o cidadão porque aí o juiz que vai fazer a instrução criminal não está viciado não formou opinião em cima de um inquérito policial. me parece que o argumento não é válido porque o juiz na verdade ele vai se ater ao trabalho apresentado pela polícia pelo ministério público e pela defesa. Ele não vai produzir provas e isso o código em reforma ele é expresso o juiz não pode produzir provas. Ele pode sim determinar diligência para esclarecer dúvidas de provas levadas aos autos. Então me parece que a garantia maior é essa é acabar com aquela história do juiz querer fazer o papel do delegado. Isso nós precisamos realmente botar um freio e acontece. E acontece por quê? Porque nesse momento a defesa é frágil porque se a defesa se insurge ela anula o processo. então esse problema do juiz das garantias eu vejo com essa preocupação nós não temos infraestrutura para implantar esse sistema. Doutor Antônio estamos chegando ao final do nosso programa quero agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso no seu trabalho e esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. É uma honra a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais está à disposição sempre que entenderem necessário nós estamos prontos para discutir os grandes temas que afligem a população e nós precisamos entender o seguinte ninguém mais do que os juízes desejam que a prestação jurisdicional seja rápida de qualidade. Muito obrigado. O Cidadania abordou o tema da modernização do poder judiciário com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais Antônio Esbano não esqueça de enviar críticas e sugestões por meio do Alô Senado o número é o que você vê aí na tela ou pelo www.senado.leg.br barra tv é um endereço também para que você baixe qualquer programa da TV Senado mais uma vez obrigado pelo carinho e até o próximo Cidadania. Cidadania